Eu Preciso Aprender Eu Preciso Aprender Eu Preciso Aprender Mais De Deus Que Ele É Que Cuida De Mim Sua Porta Se Fecha Aqui Outras Portas Se Abre Ali Eu Preciso Aprender Mais De Deus Porque Ele É Que Cuida De Mim Deus Cuida De Mim Deus Cuida De Mim Na Sombra Das Suas Apes Deus Cuida De Mim Eu Amo A Sua Casa Eu Amo A Sua Casa E Não Ando Sozinho Eu Estou Sozinho Pois Eu Sei Deus Cuida De Mim Deus Cuida De Mim Deus Cuida De Mim Deus Cuida De Mim Mais Você Então... eu Amo A vendas Deus Cuida De Cajos Deus Cuida De Mim o Se Aêtere Se Nakay情况 Ele é mais de Deus Porque Ele é que cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra da sua casa Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra da sua casa Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Queridos, olhe só Feche seus olhos aí na sua casa Talvez na situação Agora peço que você não olhe para a televisão Nem para o seu aparelho Feche seus olhos Ninguém esperava essa situação Que estamos passando Sabíamos que um dia ia acontecer Porque Deus já tinha nos alertado Nós não sabíamos o dia A hora E nem o momento Talvez você que esteja assistindo a essa live Você esteja agora Num leito de hospital Talvez você que esteja assistindo a essa live Agora esteja com o seu coração totalmente quebrado Talvez você que está me assistindo agora E está com a sua família aí do lado Sem fé Sem esperança Sem forças Eu quero que você pegue a mão do seu familiar aí do lado Querido Meu Deus Eu sinto o amor e a graça do Espírito Santo Pegue a mão Pegue a mão dele aí agora Peguei uma corrente só E declare junto conosco aqui no estúdio Que Ele está cuidando de mim Que Ele está cuidando Que Ele está no controle de tudo Meu querido apóstolo Mas está difícil, eu sei Mas há uma esperança para aquele que quer Há esperança para aquele que acredita Momentos não definem história O momento hoje é ruim Mas não significa que irá terminar ruim Deus tem uma palavra para você E essa palavra é Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu estou sozinho Eu sei bem Ele está cuidando de nós Mas cuida de mim De honra das suas asas Cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Pois sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Eu estou sozinho Eu sei bem Eu sei Eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim E não ando sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Deus cuida de mim Meu Deus Deus cuida de mim